1º Reis Capítulo 13 E eis que por ordem do Senhor Veio de Judá a Betel Um homem de Deus E Jeroboão estava junto ao altar Para queimar incenso E ele clamou contra o altar Por ordem do Senhor e disse Altar, altar Assim diz o Senhor Eis que um filho nascerá a casa de Davi Cujo nome será Josias O qual sacrificará sobre ti Os sacerdotes dos altos Que sobre ti queimam incenso E ossos de homens se queimarão sobre ti E deu naquele mesmo dia Um sinal dizendo Este é o sinal De que o Senhor falou Eis que o altar se fenderá E a cinza que nele está se derramará Sucedeu pois que ouvindo o rei A palavra do homem de Deus Que clamara contra o altar de Betel Jeroboão estendeu a sua mão Sobre o altar dizendo Pegai-o Mas a sua mão que estendera contra ele Se secou E não podia tornar a trazê-la a si E o altar se fendeu E a cinza se derramou do altar Segundo o sinal que o homem de Deus Apontara por ordem do Senhor Então respondeu o rei E disse ao homem de Deus Suplica ao Senhor teu Deus E roga por mim Para que se me restitua a minha mão Então o homem de Deus Suplicou ao Senhor E a mão do rei se lhe restituiu E ficou como dantes E o rei disse ao homem de Deus Vem comigo para casa E conforta-te E dar-te-ei um presente Porém o homem de Deus Disse ao rei Ainda que me desses metade da tua casa Não iria contigo Nem comeria pão Nem beberia água neste lugar Porque assim me ordenou o Senhor Pela sua palavra dizendo Não comerás pão Nem beberás água E não voltarás pelo caminho Por onde vieste Assim foi por outro caminho E não voltou pelo caminho Por onde viera a Betel E morava em Betel Um velho profeta E vieram seus filhos E contaram-lhe tudo Que o homem de Deus Fizera aquele dia em Betel E as palavras que dissera ao rei E as contaram a seu pai E disse-lhe seu pai Por que caminho se foi? E seus filhos Lhe mostraram o caminho Por onde fora o homem de Deus Que viera de Judá Então disse a seus filhos Albardaime um jumento E albardaram-lhe o jumento No qual ele montou E foi após o homem de Deus E achou-o assentado Debaixo de um carvalho E disse-lhe És tu o homem de Deus Que vieste de Judá? E ele disse Sou Então lhe disse Vem comigo à casa E come pão Porém ele disse Não posso voltar contigo Nem entrarei contigo Nem tampouco comerei pão Nem beberei contigo água Neste lugar Porque me foi mandado Pela palavra do Senhor Ali não comerás pão Nem beberás água Nem voltarás pelo caminho Por onde vieste E ele lhe disse Também eu sou profeta como tu E um anjo me falou Por ordem do Senhor Dizendo Faz-o voltar contigo A tua casa Para que coma pão E beba água Porém mentiu-lhe Assim voltou com ele E comeu pão em sua casa E bebeu água E sucedeu que Estando eles à mesa A palavra do Senhor Veio ao profeta Que o tinha feito voltar E clamou ao homem de Deus Que viera de Judá Dizendo Assim diz o Senhor Por quanto foste rebelde A ordem do Senhor E não guardaste o mandamento Que o Senhor teu Deus te mandara Antes voltaste E comeste pão E bebestes água No lugar de que o Senhor O leão estava junto ao cadáver E eis que alguns homens Passaram E viram o corpo lançado No caminho Como também o leão Que estava junto ao corpo E foram E o disseram Na cidade Onde o velho profeta Habitava E ouvindo o profeta Que o fizera voltar Do caminho Disse É o homem de Deus Que foi rebelde A ordem do Senhor Por isso o Senhor O entregou Ao leão Que o despedaçou E matou Segundo a palavra Que o Senhor Lhe dissera Então disse A seus filhos Albardaime E o jumento Eles O albardaram Então foi E achou O cadáver Estendido No caminho E o jumento E o leão Que estavam Parados Junto ao cadáver E o leão Não tinha Devorado o corpo Nem tinha Despedaçado o jumento Então o profeta Levantou o cadáver Do homem de Deus E pô-lo em cima Do jumento Levando-o consigo Assim veio O velho profeta A cidade Para o chorar E enterrar E colocou O cadáver No seu próprio sepulcro E prantearam-no Dizendo Ai irmão meu E sucedeu Que depois De o haver Sepultado Disse a seus Filhos Morrendo eu Sepultai-me No sepulcro Em que o homem De Deus Está sepultado Ponde os meus Ossos Junto aos Ossos dele Porque certamente Se cumprirá O que pela palavra Do senhor Exclamou Contra o altar Que está em Betel Como também Contra todas As casas Dos altos Que estão Nas cidades De Samaria Nem depois Destas coisas Deixou Jeroboão O seu Mal caminho Antes De todo O povo Tornou A constituir Sacerdotes Dos lugares Altos E a qualquer Que queria Consagrava Sacerdote Dos lugares Altos E isso Foi causa De pecado A casa De Jeroboão Para destruí-la E extingui-la Da terra Primeiro reis Capítulo 14 Naquele tempo Adoeceu a Bias Filho de Jeroboão E disse Jeroboão A sua mulher Levanta-te agora E disfarça-te Para que não conheçam Que és mulher De Jeroboão E vai a Siló Eis que lá está O profeta Aias O qual falou De mim Que eu seria Rei sobre este Povo E leva contigo Dez pães E bolos E uma botija De mel E vai a ele Ele te declarará O que há de suceder A este menino E a mulher De Jeroboão Assim fez E se levantou E foi a Siló E entrou Na casa De Aias E já Aias Não podia ver Porque os seus olhos Estavam já escurecidos Por causa Da sua velhice Porém o Senhor Disse A Aias Eis que a mulher De Jeroboão Vem consultar-te Sobre seu filho Porque está doente Assim e assim Lhe falarás Porque há de ser Que entrando ela Fingirá ser outra E sucedeu E sucedeu que Ouvindo Aias O ruído De seus pés Entrando ela Pela porta Disse-lhe ele Entra mulher De Jeroboão Por que te Disfarças Assim Pois eu sou enviado A ti Com duras Novas Vai Diz A Jeroboão Assim diz O Senhor Deus A casa De Davi E o Dei a ti E tu Não foste Como meu Servo Davi Que guardou Os meus Mandamentos E que andou Após mim Com todo Seu coração Para fazer Somente O que era Reto Aos meus olhos Antes tu Fizeste o mal Pior do que Todos os que Foram antes De ti E foste E fizeste Outros Deuses E imagens De fundição Para provocar-me A ira E me lançaste Para trás Das tuas costas Portanto Eis que trarei mal Sobre a casa De Jeroboão Destruirei De Jeroboão Todo homem Até o menino Tanto escravo Como livre Em Israel E lançarei fora Os descendentes Da casa De Jeroboão Como se lança Fora o esterco Até que de todos Se acabe Quem morrer Dos de Jeroboão Na cidade Os cães O comerão E o que morrer No campo As aves Do céu O comerão Porque o Senhor O disse Tu pois Levanta-te E vai para tua casa Entrando os teus pés Na cidade O menino morrerá E todo Israel O pranteará E o sepultará Porque de Jeroboão Só este Entrará Em sepultura Porquanto Se achou nele Coisa boa Para com o Senhor Deus de Israel Em casa De Jeroboão O Senhor Porém Levantará Para si Um rei Sobre Israel Que destruirá A casa De Jeroboão No mesmo dia Que digo eu Há de ser já Também o Senhor Ferirá A Israel Como se agita A cana Nas águas E arrancará A Israel Desta boa terra Que tinha dado A seus pais E o espalhará Para além do rio Porquanto Fizeram Os seus ídolos Provocando O Senhor A ira E entregará Israel Por causa Dos pecados De Jeroboão O qual Pecou E fez pecar A Israel Então A mulher De Jeroboão Se levantou E foi E chegou A Tirza Chegando ela Ao limiar Da porta Morreu o menino E o sepultaram E todo Israel O pranteou Conforme a palavra Do Senhor A qual Dissera Pelo ministério De seu servo Aías O profeta Quanto ao mais Dos atos De Jeroboão Como guerreou E como reinou Eis que está escrito No livro Das crônicas Dos reis De Israel E foram os dias Que Jeroboão Reinou Vinte e dois anos E dormiu Com seus pais E Nadab Seu filho Reinou Em seu lugar E Roboão Filho de Salomão Reinava Em Judá De quarenta E um anos De idade Era Roboão Quando começou A reinar E dezessete anos Reinou Em Jerusalém Na cidade Que o Senhor Escolhera De todas as tribos De Israel Para pôr ali O seu nome E era o nome De sua mãe Naamá Amonita E fez Judá O que era mal Aos olhos Do Senhor E com seus pecados Que cometeram Provocaram-no A zelos Mais do que Todos os seus pais Fizeram Porque também Eles Edificaram Altos E estátuas E imagens De azera Sobre todo Alto outeiro E debaixo De toda Árvore verde Havia também Sodomitas Na terra Fizeram Conforme a Todas as Abominações Dos povos Que o Senhor Tinha expulsado De diante Dos filhos De Israel Ora Sucedeu Que no quinto Ano Do rei Roboão Sisaque Sisaque Rei do Egito Subiu Contra Jerusalém E tomou Os tesouros Da casa Do senhor E os tesouros Da casa Do rei E levou Tudo Também tomou Todos os escudos De ouro Que Salomão Tinha feito E em lugar Deles Fez o rei Roboão Escudos De cobre E os entregou Nas mãos Dos chefes Da guarda Que guardavam A porta Da casa Do rei E todas as vezes Que o rei Entrava Na casa Do senhor Os da guarda Os levavam E depois Os tornavam A câmara Da guarda Quanto ao mais Dos atos De Roboão E a tudo Quanto fez Porventura Não está escrito No livro Das crônicas Dos reis De Judá E houve guerra Entre Roboão E Jeroboão Todos os seus dias E Roboão Dormiu Com seus pais E foi sepultado Com seus pais Na cidade De Davi E era o nome De sua mãe Naamá Amonita E Abias Seu filho Reinou Em seu lugar Primeiro reis Capítulo 15 E no décimo oitavo Ano do rei Jeroboão Filho de Nebate Abias começou A reinar Sobre Judá E reinou Três anos Em Jerusalém E era o nome De sua mãe Maaca Filha de Absalão E andou Em todos Os pecados Que seu pai Tinha cometido Antes dele E seu coração Não foi perfeito Para com o senhor Seu Deus Como o coração De Davi Seu pai Mas por amor De Davi O senhor Seu Deus Lhe deu Uma lâmpada Em Jerusalém Levantando A seu filho Depois dele E confirmando A Jerusalém Por quanto Davi Tinha feito O que era reto Aos olhos Do senhor E não Se tinha Desviado De tudo Quanto Lhe ordenara Em todos Os dias Da sua vida Senão Só no negócio De Urias O Eteu E houve guerra Entre Roboão E Jeroboão Todos os dias Da sua vida Quanto ao mais Dos atos De Abias E a tudo Quanto fez Porventura Não está escrito No livro Das crônicas Dos reis De Judá Também Houve guerra Entre Abias E Jeroboão E Abias Dormiu Com seus pais E os sepultaram Na cidade De Davi E Asa Seu filho Reinou Em seu lugar E no vigésimo Ano De Jeroboão Rei de Israel Começou Asa A reinar Em Judá E quarenta E um anos Reinou Em Jerusalém E era o nome De sua mãe Maaca Filha de Absalão E Asa Fez o que era Reto aos olhos Do Senhor Como Davi Seu pai Porque tirou Da terra Os Sodomitas E removeu Todos os ídolos Que seus pais Fizeram E até A Maaca Sua mãe Removeu Para que não fosse Rainha Porquanto tinha Feito um horrível Ídolo A Azera Também Asa Desfez o seu ídolo Horrível E o queimou Junto ao ribeiro De Cedron Os altos Porém Não foram tirados Todavia Foi o coração De Asa Reto para com O Senhor Todos os seus dias E a casa Do Senhor Trouxe as coisas Consagradas Por seu pai E as coisas Que ele mesmo Consagrara Prata Ouro E vasos E houve guerra Entre Asa E Baasa Rei de Israel Todos os seus dias Porque Baasa Rei de Israel Subiu contra Judá E edificou A Ramah Para que a ninguém Fosse permitido Sair Nem entrar A ter com Asa Rei de Judá Então Asa Tomou toda a prata E ouro Que ficaram Nos tesouros Da casa do Senhor E os tesouros E os entregou Nas mãos De seus servos E o rei Asa Os enviou A Ben-Hadade Filho de Tabrimon Filho de Ezion Rei da Síria Que habitava Em Damasco Dizendo Haja acordo Entre mim e ti Como houve Entre meu pai E teu pai Eis que te mando Um presente Prata e ouro Vai E anula O teu acordo Com Baasa Rei de Israel Para que se retire De sobre mim E Ben-Hadade Deu ouvidos Ao rei Asa E enviou Os capitães Dos seus exércitos Contra as cidades De Israel E feriu Ai-Jom E Adão E Abel Bet-Maaca E a toda Quinerete Com toda a terra De Naftali E sucedeu Que ouvindo O Baasa Deixou De edificar A Ramah E ficou em Tirza Então o rei Asa Fez a pregoar Por toda Judá Que todos Sem exceção Trouxessem As pedras De Ramah E a sua madeira Com que Baasa Edificara E com elas Edificou Rei Asa A Jeba De Benjamim E Amispah Quanto ao mais De todos os atos De Asa E a todo Seu poder E a tudo Quanto fez E as cidades Que edificou Porventura Não está escrito No livro Das crônicas Dos reis De Judá Porém No tempo Da sua velhice Padeceu dos pés E Asa Dormiu Com seus pais E foi sepultado Com seus pais Filho de Aías Da casa De Issacar E feriu-o Baasa Em Jibetom Que era dos filisteus Quando Nadabe E todo Israel Cercavam a Jibetom E matou-o Pois Baasa No ano terceiro De Asa Rei de Judá E reinou E reinou Em seu lugar Sucedeu Que reinando Ele Feriu A toda Casa De Jeroboão Nada De Jeroboão Deixou Que tivesse Fôlego Até o destruir Conforme a palavra Do Senhor Que dissera Pelo ministério De seu servo Aias O Silonita Por causa Dos pecados Que Jeroboão Cometera E fez pecar A Israel E por causa Da provocação Com que irritara Ao Senhor Deus de Israel Quanto ao mais Dos atos De Nadabe E a tudo Quanto fez Porventura Não está escrito No livro Das crônicas Dos reis De Israel E houve guerra Entre Asa E Baasa Rei de Israel Todos os seus dias No ano terceiro De Asa Rei de Judá Baasa Filho de Aias Começou a reinar Sobre todo Israel Em Tirza E reinou Vinte e quatro anos E fez o que era Mal aos olhos Do Senhor E andou No caminho De Jeroboão E no pecado Com que ele Tinha feito Israel Pecar Ondearter Onde Como que ele E no pecado E no pecado E nume E no pecado De Jeroboão